E o dedo 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 na mão Ainda vai, ainda vai, ainda vai Ainda vai, ainda vai Ainda vai, ainda vai Daí, ainda vai Daí, ainda vai Ainda vai, ainda vai Naí, ainda vai Grane, né Ou tu quer Forrar aqui Eu não faço Sei lá, vem Eu não venho Se tu não quer da namorada Ele quer Então bora fazer o seguinte Ele fica com ela e fica comigo Não é que é bordela? Fala sério Aí eu vou pra você não tô brincando Tu tá levando a sério? Não vai ter que começar a falar isso Não, não Eu vou confiar agora, Rob Começamos aqui, né? O quê? Vou aqui Eu vou aqui, hein, tá bom? Ah, não Ah, não Que foda É foda Engraçado, hein? Tá no modo Tá no modo outro modo É muito ruim Caraca Porra Como é que eu vou achar a matela aqui, hein? Fala a boca Fica me perturbando Tá chato Sai daí Será que o matel tá aí Embaixo? Eu acho que o matel tá bem lá no negócio Na cozinha Eu vou lá na cozinha Tá aqui Tá aqui o matelo Olha, rapaz O matelo tá bem aqui Vou pegar esse matelo Vamos levar pra cima lá Um grande mod Um grande mod aqui Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar esse link aqui Do mod aqui, né? Pra vocês usarem Se vocês quiserem jogar, né? Se quiserem jogar o mod Aí vocês Aí vocês jogam Vai tá no link Vai tá o link aí Eu vou deixar vocês aí jogar Você só abre aqui ? Um 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 O que é isso? e aí a gente vai iniciar o jogo de novo normal beleza agora vamos a grinha é mais legal né ele é mais legal pode ela é legal normal Tá mal Tá desativado mano A gente vai fazer o seguinte Vamos pegar logo o martelo Logo né Tá Cadê o negócio meu? Cadê o que? Cadê o que? Cadê o que? Cadê o negócio meu? Comecei a chegar Chugando pra cá Bom Ela tá seguindo a gente Segue a gente porque isso é normal Aquele cor do vídeo não tá lá fora Vai pegar o que tu quiser Fecha a porta Bom O martelo tá no mesmo lugar Beleza Eu tô no modo normal Ai 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 A gente tá usando o mod pra ela não tacar a gente Pra gente deixar ela presa lá Olha a cena que negócio tá Pode deixar tá bom? Deixa que eu vou Perações Vamo lá Vamo lá Pegar as coisas Pegar as coisas Pegar as coisas Uau Pegar as coisas Cara Ear Ei Pegar as coisas ão A Perações A Cidade E A A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.